Gente, servidores da vigilância epidemiológica vão começar nos próximos dias um trabalho mais intenso de fiscalização aqui em Três Lagoas, tá? Eles irão fiscalizar se as pessoas contaminadas, por exemplo, com a Covid-19 estão cumprindo o isolamento de forma correta. Ocorreu nesta semana mais uma reunião entre membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Três Lagoas. E um dos assuntos que foi debatido e resolvido nessa reunião é com relação à fiscalização de casas e estabelecimentos comerciais onde há confirmação de alguma pessoa confirmada com a Covid-19, né? Um trabalho que foi feito no início da pandemia e que agora pretende ser retomado pelos trabalhadores aqui da vigilância epidemiológica. Sobre esse assunto eu converso com o doutor Vinícius, obrigada por nos atender, doutor. Eu começo perguntando, então, como que vai ser esse trabalho que já ocorreu e agora vai ser retomado? A gente recebe na vigilância epidemiológica diariamente denúncias, né? Ou de pessoas que não estão cumprindo isolamento ou de locais de trabalho que estão trabalhando muitas pessoas com sintomas gripais, ainda aguardando o resultado de exame. Então, na verdade, a ideia é ir abordar essas pessoas em casa ou nos locais de trabalho, mas no sentido de trazer orientação, trazer a importância do isolamento. Uma dificuldade que a gente tem muito grande é de as pessoas gripadas ficarem em casa e essa é uma das principais medidas que a gente tem para conter a pandemia. E a vigilância tem recebido denúncias? Diariamente a gente recebe, né? Seja ligação de pessoas anônimas, seja, às vezes, equipes de saúde que passam alguma dificuldade que estão tendo, né? Pessoas que falam sobre algumas empresas que não cumprem devidamente o isolamento dos seus colaboradores. Então, as denúncias são muitas e a gente está montando uma equipe para tentar trabalhar principalmente o processo de informação. E essa pessoa, né, que infringe o isolamento, sai de casa contaminada, vai trabalhar contaminada, essa pessoa, ela pode ser multada? Ela pode sofrer algum tipo de sanção? Do ponto de vista legal, ela pode até ser presa, né? Assim, isso infringe o código penal. Você transmitir vírus para outras pessoas deliberadamente, sabendo da necessidade do isolamento. Não existe hoje um efetivo que vai atrás, né, dessa pessoa para esse cumprimento. Então, a gente tem tentado trabalhar mais no sentido de vamos nos corresponsabilizar, entender a importância, saber que a gente só enfrenta a pandemia de maneira coletiva. Todo mundo, se puder, tiver condições de ficar em domicílio, fique, para que a gente possa sair dessa com o mínimo de pessoas contaminadas. Na prática, efetivamente, isso chegou a acontecer? Alguém chegou a ser multado, preso por conta disso? No ano passado, nós fizemos alguns boletins de ocorrência. A gente estava com o apoio dos bombeiros e principalmente da polícia também. Essas pessoas, elas passavam por boletim e aí fica com a ficha suja, né? Não foram poucos que passaram por isso, não. O senhor citou o do problema, muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho. O empregador, ele é correto, né? Ele exigiu o teste que comprove que o seu funcionário não está mais infectado para assim retornar para as suas atividades? A empresa não pode exigir exame nenhum, hora nenhuma do paciente, né? Seja, ainda assim, o diagnóstico, seja para sair do isolamento. O que ela pode e deve exigir é um atestado de isolamento. Então, se a pessoa tiver gripada, ela tem que passar para uma unidade de saúde, um atendimento, onde quer que seja, receber um atestado pelo tempo determinado e cumprir aquele isolamento. A gente tem tido muita empresa também que pede um exame para saber se a pessoa curou. Não existe nenhum exame com prova e cura. Isso atrasa até a volta da pessoa para trabalhar. Se ela cumpriu isolamento devido e está assintomática, ela está liberada para voltar. Os exames ficam positivos por até três meses. E aí tem gente que fica aí dez, quinze, vinte dias de isolamento só esperando o negativo do exame que às vezes demora para vir. Em casos de denúncia, se eu flagrar alguém na rua, o que eu devo fazer? Para quem eu devo ligar? Liga na Vigilância Epidemiológica 3929 9948 que a gente toma as medidas possíveis. Aciona a equipe de Unidade Básica de Saúde. De repente, liga para a pessoa. A gente faz muito contato com empresas também, trazendo as orientações adequadas. E a gente vai tentando manejar dessa forma. Doutor, para encerrar, a orientação então é no primeiro sintoma, já se afasta, isola esse trabalhador, isola essa pessoa dentro do ambiente familiar? Exatamente. Começou com sintoma, mesmo que leve, se afasta de imediato porque a chance de já estar transmitindo é bastante grande. Procura um atestado, orientações, fica em casa, que é isso que evita a transmissão. Se precisar sair de casa de alguma maneira, usar a máscara de maneira adequada. Maravilha, muito obrigada pelas informações. Bom, então, eu só reitero, só confirmo tudo que o doutor repassou. O primeiro sintoma é que aparecer, se afaste do ambiente de trabalho, se isole na sua casa para quebrar a cadeia de contaminação também entre os familiares, entre os colegas de trabalho, porque só assim a gente vai conseguir novamente controlar esta nova onda de pandemia da Covid-19. Eu volto com vocês aos estúdios.